Minutos, conexão ao vivo, vamos direto pra Bauru. A polícia militar apreendeu espingardas e até pés de maconha em Itápolis, depois de uma perseguição. O homem foi preso. Eu converso agora com o Guilherme Mariano, que divide a tela comigo e traz detalhes dessa ocorrência direto da redação da Band em Bauru. Boa tarde pra você, Guilherme. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também a todos que acompanham ao Brasil Urgente. Fabiano, de acordo com a polícia militar, este flagrante aconteceu ontem por volta das seis horas da tarde, mais ou menos, em Itápolis. Enquanto a polícia patrulhava ali por uma das principais avenidas da cidade, avistou um carro com possível situação de irregularidade e acionou o sinal de alerta. De início, o motorista desobedeceu esse sinal e percorreu ainda por algumas ruas, continuando o seu trajeto. Após essa perseguição, Fabiano, o motorista aí sim resolveu parar o carro e começou a ser questionado pela polícia. Dentro do carro, bem embaixo do tapete do motorista, foram encontradas algumas munições. E a partir daí, os policiais começaram a questionar ainda mais esse motorista, a fim de encontrar outras irregularidades. E que com esse questionamento, o motorista confessou que dentro da casa dele havia também algumas armas guardadas, Fabiano. E a gente vê as imagens, ali a estufa, o que seria uma estufa e os pés de maconha e também um farto material ali, de produtos, armas, munições, pelo menos sete espingardas ali. Então, não é à toa que o cara fugiu da polícia. Quem não deve, não teme, Guilherme. O ditado, ele é claro, todo mundo conhece. Se você não está devendo, você não tem por que fugir da polícia. Pelo contrário, você quer a polícia do teu lado sempre. Não era o caso aí, a polícia fez um belo trabalho e tirou de circulação esse cara e também todo esse material. Guilherme? Com certeza, Fabiano. Quem não deve, não teme, né? E após essa confissão do motorista, a polícia teve autorização para vistoriar a casa dele e encontrou algumas irregularidades, como por exemplo, sete espingardas, uma carabina, 21 cartuchos intactos, 89 munições, frascos com pólvora e chumbo e 10 pés de maconha. Além disso, conforme está sendo mostrado aí nas imagens, foi desmontada e apreendida uma estufa onde eram plantadas pés de maconha, Fabiano. O homem foi preso em flagrante e a operação terminou somente hoje. Belo trabalho aí da polícia combatendo o tráfico de drogas no interior de São Paulo, lá na cidade de Itápolis. Itápolis que é a minha região.